Vou preparar hoje uma torta mousse muito gostosa, então vou colocar um ovo, também vamos acrescentar aqui pra massa do bolo que vai ficar na base, um pouco de leite, já acrescentamos o açúcar, vamos ter uma torta mousse de morango muito, muito cremosa e gostosa, bem diferente. Então vou acrescentar aqui também farinha, então farinha eu vou acrescentar aos poucos, tá bom? Eu vou vir aqui e também vou colocar uma colherinha de manteiga, então nós vamos deixar batendo, depois eu vou colocar um sabor especial nessa massa. E enquanto bate bem, nós vamos colocar aqui ó, essência de baunilha, colocando aqui uma quantidade de uma colher, vou colocar pra bater mais um pouquinho, depois que essa massa bater, vou acrescentar um pouquinho de fermento em pó, aí assim que terminar aí, a gente já acrescenta e deixa bater mais um pouquinho, ó. Então colocamos uma colher de sobremesa de fermento, e vamos deixar bater mais um pouquinho daí a massa tacão. Bom, e agora é hora de informar, vou usar uma forma diferente, que é essa forma que eu tenho aqui, e este prato que eu sempre levo ele ao forno, então é importante isso. Então vamos deixar aqui, porque eu quero que essa massa asse neste formato, tá bom? Então deixa eu tirar bem aqui, e vamos colocar a massa toda aqui, por isso que é importante que ela esteja bem consistente, tá vendo? Então a gente coloca tudinho aqui, nós vamos levar para o forno. Então o forno tá pré-aquecido, 180 graus, vamos deixar este bolinho aqui até ficar bem douradinho, tá? Por 35 minutos. E agora é hora do recheio, e para o nosso recheio nós vamos fazer uma base para uma mousse, porque eu vou colocar os sabores depois, tá bom? Então vou colocar creme de leite, vou fazer a mousse tanto de morango quanto mousse de baunilha, para ficar bem gostoso. E o nosso bolo ter dois recheiros ficar bem gostoso, já até separei os morangos ali. Vamos colocar também, ó, leite condensado, então tudo em dobro, tá bom? Então vai ser duas caixinhas de creme de leite, duas latinhas de leite condensado. E vou colocar também para dar uma firmeza, um pouquinho de gelatina em color, que eu já desideatei, tá bom? Então agora é só colocar esses ingredientes para poder bater tudinho. E pronto, já bateu bem. Deixa eu colocar os moranguinhos aqui. Agora, eu vou pegar uma tigela e vou separar metade deste conteúdo, porque a gente vai fazer dois sabores. E depois que eu coloquei a metade, para bater, eu vou colocar uma caixa de morango inteirinha, bem aqui dentro, tá bom? Daí agora é só tapar e bater a mousse de morango. Depois, eu vou colocar em um recipiente e bater a mousse de baunilha. Aí depois é só colocar na geladeira. Bom, agora que bateu bem, já ficou pronto. Eu coloquei um corante rosa para ficar uma cor mais bonita, tá bom? Daqui eu vou levar para a geladeira. Bom, então vamos deixar aqui na geladeira por algumas horinhas a nossa mousse. E é bom que dá tempo do nosso bolo esfriar. E pronto, o bolinho já está assadinho. Perfeitei e deixei ele esfriando aqui no forno mesmo, tá bom? Então pronto, aqui está o nosso bolo. Temos morango para o recheio e para a decoração. Então agora eu vou começar colocando aqui um pouquinho da mousse de morango. Uma colher bem cheia. E aí a gente espalha bem aqui, ó. Acabei de tirar da geladeira. Então é bom tirar da geladeira só na hora, porque tem que ficar bem consistente assim. E a gente colocando, tá bom? E aí vai espalhando bem. E pronto, depois da nossa primeira camada, agora nós vamos colocar aqui morangos. Tá? Eu vou colocar bastante morango para o recheio. Então, ó. Super recheado. Agora, a mousse de baunilha. A gente coloca por cima. Já faz tudo aqui, bem assim. Bom, pronto. Já ajeitei aqui em cima para ficar um acabamento bem bonitinho. Agora, antes de finalizar, nós vamos desenformar para fazer o acabamento de cima. Então, com bastante cuidado aqui. Vou começar colocando os morangos. Vou deixar aqui, ó, na pontinha. Assim. Açúcar por cima, refinado. Vendo aqui na peneirinha, ó. E agora a gente finaliza. Então, eu coloquei aqui nesse meu tubinho de confeiteiro. O nosso chantilly de ninho com morango. E a gente vai fazendo assim, ó. Tudo em volta, por cima. E pronto. Terminamos a nossa decoração. E assim ficou, ó. Temos muitos sabores aqui. Tá uma delícia, tenho certeza. Você já pode comer na hora ou deixar na geladeira até a hora de servir, tá bom? Então, aqui a gente já vai partir um pedacinho, ó. Vou pegar bem aqui. Olha como tá macio. Deixa eu segurar aqui. Porque tá tudo bem geladinho. Super gostoso. Pra esses dias que estão bem quentes. Vamos, ó. Vamos pegar um pedaço bem grande. Olha só. Essa delícia. Hum. Então, aqui. Pronto. Vou pegar o pratinho pra gente poder servir. Colocar aqui do lado. Vou pegar com a faquinha mesmo. Com bastante cuidado, ó. Olha só. O meio. Quanto morango. A mousse por baixo. Bem aqui. Olha que delícia. E a outra mousse por cima. Já deu pra ver? Tá? Bem bonito esse pedaço. Olha só. Aqui o meio. Agora, vamos ver a textura. Vou até pegar um garfinho. Aqui temos o bolo. Mousse de morango. Mousse de morango. Morango. Mousse de baunilha. Mais morango por cima. Olha só. Olha que delícia. Hum. Então, agora chegou a melhor hora de todas. Que é a hora de comer. Eu vou preparar danoninho de leite ninho. Fica super gostoso. E é bem fácil de fazer. Primeiramente, eu vou colocar aqui leite ninho. Quatro colheres bem cheias. E vou acrescentar o leite condensado. Daí a gente vai fazer um creme de ninho. Pra ficar bem gostoso. Deixar bater durante dez minutinhos esse leite condensado. Então, aqui é só colocar pra bater. E deixar bater bem. Porque vai ficar muito cremoso. E muito gostoso. Então, eu deixei bater bem. Até ficar bem cremoso. Depois, eu vou acrescentar um pouquinho desse iogurte grego. Prontinho. Tiramos aqui, ó. Olha como ficou. Bem cremoso. Ó. Hora de acrescentar aqui o nosso iogurte grego. Agora, a gente mistura bem. Até incorporar todos os ingredientes juntos, ó. Depois de misturar bem, ele chega a essa textura aqui, ó. Eu gosto dele mais cremosinho. Tá vendo? A ponto de colher. Então, essa receita, ela rende duas porções. Pra esse potinho aqui, bem grande, tá? Então, ó. Colocar aqui. Depois a gente põe na geladeira. Pra poder encorpar um pouquinho mais. Ó. Vou colocar um tanto assim. Mais um pouquinho. Prontinho. Daí, a gente vem aqui, ó. Com esse cheirinhozinho, que são amendoins. E fica super gostoso. Bem crocante. Gosto de colocar. Porque eles permanecem crocante. E fica uma delícia. Então, a gente coloca bastante. E vamos conservar, ó. Na geladeira. Tá vendo? Até a hora de colocar na lancheira. Hora de preparar sanduichinho salgado. Bem gostoso. Eu tenho aqui as minhas bisnaguinhas. Que eu já deixei ali separadinhas. Vou fazer algumas. Com patêzinho de presunto. Queijo. Tô picando aqui, ó. Esse pico desadocicado. Que fica muito gostoso. Já deixei aqui, ó. Presunto. Queijo. Ervilha. E temperinhos, tá? Coloquei alguns temperinhos bem gostosos. E aí deixei por aqui. Vou fazer com a maionese. Porque a maionese fica muito gostosa. Dá pra fazer também com creme de leite, tá? A maionese tá aqui. Prontinho. Vou pegar esse potinho. Porque a gente coloca todos os ingredientes bem aqui. Ó. Desse jeitinho. E aí. A gente coloca algumas colheres de maionese. Como eu falei. Creme de leite fica muito gostoso também. Mas eu adoro maionese. Olha só. Essa maionese tá muito gostosa. Ela é de leite. Então deixa tudo muito mais delicioso. Aqui é só misturar tudinho. Até incorporar, ó. Todos os ingredientes, tá? Nosso patê de presunto. Com queijo e especiarias muito deliciosos. Já ficou pronto. Eu tenho aqui também o presunto. E daí eu vou cortar uma fatia assim ao meio. Pra gente colocar no meio dos nossos sanduíches, tá? Só partidinha assim. Vamos pegar um pãozinho. A gente parte nossa mini bisnaguinha ao meio. Bem assim. Ó. Vamos pegar aqui um pouquinho. No nosso patêzinho. Pra colocar. Vamos passar aqui. Opa. Deixa eu segurar. Porque eles são bem pequenininhos. E fica muito gostoso assim. Sendo pequenininhos. Tá vendo? Colocamos aqui. Pra ficar mais fechado. Mais um pouquinho. Ó. Aqui em cima. Nesse patêzinho que a gente prepara bem rapidinho. Muito facinho, ó. E fica assim. Tá vendo? Olha. Então já peguei a lancheirinha já com a divisória. Por quê? Do ladinho de cá. Nós vamos colocar os nossos mini sanduíches. Vem aqui. Assim. Também vou colocar já separadinho, ó. Coxinhas. Essas coxinhas eu fiz na Airfryer. Tem receitinha já. Por aqui. Então. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Vamos finalizar a nossa lancheirinha, ó. A frutinha de hoje vai ser a melancia. Então eu já deixei algumas fatias aqui. E peguei essa divisória pra colocar aqui. Por quê? Agora nós vamos colocar, ó. Hum. A nossa delícia aqui. Foi o dananinho de ninho. Então, ó. Ele vem aqui do lado. Pronto. Então já já eu vou tapar ele, tá bom? Só pra vocês verem aqui como ficou a lancheirinha. Olha só. Super deliciosa. Hum. Nhani. Ah. E de suquinho aqui, ó. Mas suquinho de laranja já tá... Ele vai fora da lancheira. Porque fica melhor. E ele já tá bem geladinho. Então agora é só finalizar a lancheira. É só fechar aqui, prontinho. E aí a gente fecha bem aqui. Essa parte encaixa aqui. E aí a gente encaixa tudinho do ladinho de cá. Falta colocar aqui um guardanapo. E também uma colherinha pra comer juntinho lá do nosso iogurtezinho de ninho. Aí essa parte aqui também fecha bem assim. E fica protegido a nossa colherinha. Olha só. Já tá prontinha a nossa lancheira. Junto do suquinho que vai separado na mochilinha. E vocês sempre me pedem pra mostrar como fica a lancheirinha depois. Se ela come tudinho, ó. A colherinha tá aqui. E vamos ver aqui. Sobrou um pedacinho da nossa coxinha. Mas aqui o lanchinho, ó. Comeu tudinho. Vamos ver a parte de baixo aqui. Vamos ver se ela comeu todo o danoninho. Hum, parece que sim, ó. Vamos dar uma olhadinha. Então, ó. O lanchinho deu super. Porque às vezes parece que é muito. Mas ela sente muita fome. Ah, ficou também aqui, ó. Uma fatiazinha da nossa melancia. Então, ó. Mas a nossa lancheirinha fez super sucesso. Só sobrou mesmo esse pedacinho aqui dessa coxinha. Então, ó. Prontinho. Nossa lancheirinha de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado.